O Brasil ainda não acompanhou as ações necessárias de adaptação climática. A tragédia no Rio Grande do Sul é um exemplo do atraso no preparo para respostas a esses eventos. Patrícia Costa, boa noite pra você. Oi, Tiago, boa noite. Boa noite a todos. As cidades brasileiras estão atrasadas na busca pela resiliência climática, que é a capacidade de se adaptar, se recuperar e se transformar diante do aquecimento global. O que a gente vê no Rio Grande do Sul mostra que ainda falta preparo para resistir às emergências e se recuperar em menos tempo. Falta um plano mais rápido e eficiente de respostas a esses eventos, além de ações para conter as mudanças climáticas. É urgente começar a estruturar os sistemas de proteção e comunicação e levantar os riscos e também recursos financeiros. Equipar e investir na defesa civil, por exemplo, é uma das medidas que podem tornar as respostas mais rápidas e mais eficientes aos alertas da meteorologia. É preciso ainda investir em moradia de 3 milhões de pessoas que vivem em áreas de risco em quase 2 mil cidades em todo o país. Muitos dos estragos de hoje são reflexos de ações do passado ou a falta de planejamento. Há 10 anos o governo federal gastou 3 milhões e meio de reais para um estudo que traçou os cenários futuros para o Brasil até 2040, com medidas de adaptação. Mas simplesmente foi ignorado. Música Música